A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos... Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 10 de junho, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Motociclista morre após colidir moto na traseira de veículo na Avenida Capitão Olinto Mancina, em Três Lagoas. E morre a segunda vítima de acidente na divisa entre Três Lagoas e Castilho. Senadora Simone Tebbit testa positivo para a Covid-19 e PSDB decide que vai apoiar pré-candidatura da senadora à presidência da República. Tradicional desfile cívico em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas será na esplanada da NOB. Em nossos estúdios, vamos receber a secretária municipal de Educação e Cultura, que vai falar dos preparativos para o desfile. A Rede Feminina de Combate ao Câncer arrecada gelatinas para pacientes em tratamento contra o câncer. Hoje, nós vamos conversar ao vivo com o médico Rodrigo Melão, que vai falar da importância da gelatina para esses pacientes. E Frente Fria deve chegar em Mato Grosso do Sul a partir desta sexta-feira. E o frio intenso pode afetar o coração. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. E olha, vamos falar sobre oportunidades, porque a Suzano está com três vagas de empregos abertas em três áreas distintas. E já, já eu trago essa informação. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações sobre saúde e saúde misturado com economia, viu? O maior reajuste da história aqui no país, nos planos de saúde. Eu vou detalhar esse assunto daqui a pouco em uma reportagem aqui no RCN Notícias. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Olá, Ana. Muito bom dia. Estamos nas vésperas aí do Dia dos Namorados. E hoje a gente traz uma reportagem especial falando de relacionamento abusivo. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Já, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias. Agora são 6h35 e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagos e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo nublado com nuvens pela manhã. Aperturas de sol durante a tarde e pancadas de chuva. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 25 graus. Pois é, e neste momento cai uma garoa aqui em Três Lagos, né? Começa a chover aqui em Três Lagos nesta manhã de sexta-feira. Ontem já choveu em várias cidades aí do estado. E a previsão, gente, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta sexta-feira é de probabilidade de chuvas de intensidade fraca, moderada e tempestades isoladas acompanhadas de raios, principalmente nas regiões Norte e Pantanal. No restante do estado, são esperadas chuvas de intensidade fraca. Essas instabilidades estão associadas ao avanço da frente fria. Para Três Lagos, a mínima, então, prevista é de 18 graus e a máxima será de 22 graus, viu, gente? A análise dos dados meteorológicos indicam que a frente fria deve chegar em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira, atingindo primeira região sul e sudeste. Ao longo do dia, a tendência é que a frente fria avance para todas as regiões do estado, causando queda das temperaturas devido à atuação de ventos do quadrante sul. Então, friozinho chegando, viu, gente? Em Mato Grosso do Sul, para o final de semana, deve ser mais frio ainda. Hoje a temperatura vai ficar agradável, mínima de 22 graus, né? Mas para domingo a previsão é de que Três Lagos registre até 2 graus, viu, gente? Então vai ser frio este final de semana aqui em Três Lagos. E com essa chegada dessa frente fria, gente, durante o inverno é importante as pessoas saberem e ficarem atentas, porque aumentam os riscos de infarto, viu? A Tati Simon, ela conversou com o médico cardiologista sobre este assunto. A gente vai acompanhar a reportagem agora. Estamos a menos de 15 dias para a chegada do inverno, mas antes da estação mais gelada do ano iniciar, uma nova onda de frente fria promete atingir Três Lagos e boa parte da região da Costa Leste ainda nesta semana. Tempinho perfeito para cuidar da saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o frio pode aumentar em 30% os riscos de infarto e de AVC. O médico cardiologista Vitor Hugo Cavallini explica o porquê. Estamos acostumados com o calor muito intenso, né? Então o nosso organismo, o nosso aparelho cardiovascular, ele não está tão preparado para esse clima intenso de frio que nós recebemos em alguns dias, né? Então assim, você vê que é um frio que incomoda todo mundo, principalmente o sumotodossense, né? Acostumado com o calor muito grande. Então assim, isso atrapalha muito o aparelho cardiovascular, principalmente as doenças coronarianas, né? Porque eu pego um paciente que tem alguma predisposição ou tem alguma placa, alguma obstrução nas coronárias discretas ou moderadas, com esse frio eles podem intensificar os sintomas dessas doenças ou até mesmo piorar o quadro clínico, né? Porque durante o frio, o que acontece? Nossos vasos, nossas artérias, elas fazem, nós chamamos de vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Elas diminuem o diâmetro dela, elas encolhem, né? Então se você tem ali dentro de uma coronária uma placa de 50%, 60% e vem com esse frio e faz uma vasoconstricção, essa lesão de 50% vai para 70%, que já é importante. Então onde os pacientes aumentam o risco de infarto, de angina, de AVC, né? Por causa dessa diminuição do calibre desses vasos com o frio. Tanto é que nessa época é a época que dispara no pronto-socorro o número de pacientes com síndrome coronariana. Assim como o nosso corpo, o coração também sente frio e pode ser afetado pela queda de temperatura. Pacientes com doenças crônicas, com predisposição a problemas cardíacos e pessoas com mais de 65 anos formam o chamado grupo de maior risco. Alguns fatores aumentam ainda mais o risco de uma pessoa ter um infarto. E são eles o tabagismo, diabetes, colesterol, hipertensão, o sobrepeso, o sedentarismo, o histórico familiar, além do estresse. Não importa se está frio ou calor. Devemos manter os hábitos saudáveis em todas as estações e temperaturas. Atividade física, manter a alimentação mais saudável, beber água e controlar o colesterol, a diabetes e a pressão arterial são cuidados essenciais que devem ser mantidos o ano inteiro. Isso é um grande problema para nós que nós nos deparamos diariamente no nosso consultório. O paciente fica mais restringido a sair, fazer uma atividade, tudo. Nós procuramos orientar com que evite, pode até diminuir um pouco a intensidade, mas não pare, porque o organismo precisa disso. Ele não entende que você está com frio, que você está cansado. Ele entende que o seu sistema está diminuindo a sua funcionabilidade. Então, assim, nós sempre procuramos orientar com que não pare drasticamente, mas faça com uma menor intensidade, vai em algum horário que está mais quente, tem gente que está acostumado a acordar 4, 5 horas da manhã para ir para a academia, é um excelente horário, mas no frio, está muito frio. Então, isso daí pode prejudicar. Então, vai em um horário que a temperatura está mais amena. Em relação à alimentação também, né? Então, assim, nessa época é muito difícil, né? Mas nós temos que nos policiar e nos balancear, porque nosso organismo não reconhece como, ah, está frio, vou comer pior, vou comer mais desregrado, está calor, vou comer... Não, então, assim, o organismo não reconhece isso. Então, nós temos que nos policiarmos e tentar evitar o máximo possível dessas guloseimas aí do inverno. O desafio mesmo é conseguir manter a dieta à risca e a academia em dia nesses dias mais friozinhos. Sim, como muito. O que você gosta de comer no frio? Comida normal, porque eu não gosto de sopa. Sopa não é comida? Não. Então, eu me alimento normal mesmo. Mas você aumenta o consumo que você come? Você come mais? Como mais. Você sente mais fome? Sim, fome. E a atividade física não começou e não vai ser agora que vai fazer? Não, mais pra frente. No frio eu não vou sair daqui. Não, no frio não. Pode ficar em casa quietinha. Eu gosto mais de sopa, assim, essas coisas mais quentes, né? Mais calórico. Então, é verdade. Agora eu tenho uma pergunta pra senhora. A senhora sabia que é no frio que as chances de infarto e AVC... Sabia, sabia. Eu morro, mãe. Você sabia muito. É o que mais aumenta, né? No frio. Tem, né? Porque... Cuida da saúde por isso? Cuido, graças a Deus. Tem diabetes, hipertensão... Tem o quê? Tem diabetes e pressão alta. Agora, no frio, não pode vacilar. É verdade, né? Que é... Qualquer risquinho de vacilar, né? É um perigo. Você sente que no frio você fica mais relaxada com a alimentação? É... Eu fico mais preguiçosa também, né? Dá preguiça o frio. E... É, eu perco a fome, na verdade, no frio. Verdade. Aham, sério. Você foge a regra. Aham, sou do contra. É isso. E a academia, você tem o costume de fazer? Não, eu quero começar, na verdade. Mas vai começar agora no frio? É, né? Complicado. E água? Você toma água direitinho? Não muito. E no frio toma menos? Menos ainda. O inverno começa no próximo dia 21 e segue até 22 de setembro, quando iniciará a primavera. É, gente, tá aí então, né? Cuidado. É importante essas dicas que o médico cardiologista passou, né? Principalmente pra quem tem algum problema, já algum histórico familiar. É importante se cuidar nesse período do inverno. 6h44 agora? 6h44min. E olha só, gente, vamos falando agora sobre acidentes de trânsito. Infelizmente, gente, mais um acidente de trânsito foi registrado aqui em Três Lagoas. Mais um acidente com morte, viu? Desta vez, o acidente foi registrado na Avenida Capitão Olinto Mancini, no cruzamento com a rua Marcílio Dias, no Jardim Alvorada. O acidente envolveu uma moto, Hornet 600 cilindradas e um veículo de passeio. O Gilmar de Paula Marques, de 34 anos, ele conduzia a moto na Avenida Capitão Olinto Mancini, quando teria sido fechado pelo motorista do carro, que estava na rua Marcílio Dias. O Gilmar acabou batendo na traseira do carro e sofreu várias lesões graves. Ele morreu no local do acidente. O motorista do carro permaneceu no local até a chegada da polícia, mas, infelizmente, o Gilmar já estava morto, né, gente? Infelizmente, mais um acidente de trânsito aí com morte na Avenida Capitão Olinto Mancini. Esse acidente foi registrado ontem à tarde, né? E a gente lamenta muito e deixa aqui nossos sentimentos aos familiares do Gilmar. E por falar em mortes, em acidentes, ontem nós falamos aqui que um carro capotou na divisa entre Três Lagoas e Castilho, né? Bem ali depois da ponte sobre o rio Paraná. Foi anteontem à noite esse acidente. O motorista morreu no local e um passageiro, ele foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora, né? Em estado grave. Infelizmente, morreu ontem também. Os dois eram moradores de Castilho, aqui no estado de São Paulo, e estavam vindo para Três Lagoas. O José Carlos, conhecido como Zeca, de 54 anos, então foi a segunda vítima aí desse capotamento que ocorreu na divisa entre Três Lagoas e Castilho, anteontem à noite, né? Nossos sentimentos também, nossos pesares aos familiares desses dois moradores de Castilho, aqui no estado de São Paulo, né? Dois acidentes gravíssimos aí, com três mortes registradas, gente. Então, vamos manter todos os cuidados no trânsito. E por falar em trânsito, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas divulgou aí uma estatística, gente, que mostra que dirigir sem o cinto de segurança é a multa mais frequente entre os condutores aqui de Três Lagoas, segundo o relatório da Diretoria de Trânsito. Esse relatório é referente ao período de janeiro a maio deste ano. O levantamento aponta que 35,4% dos condutores foram multados por cometer essa infração. E sobre a infração de dirigir sem o cinto de segurança, a Coordenadora de Educação no Trânsito, a Carol Feliciano, ela destaca que o uso do cinto pode salvar vidas em um acidente. Segundo ela, muito se sabe sobre os itens aí de segurança do veículo, né? E o uso correto. Mas, por falta de costume, os condutores e os passageiros ainda tendem a não utilizar o equipamento. A segunda infração mais cometida pelos motoristas, segundo o relatório, é de dirigir com o celular na mão, com índice de 23,3% das multas. E a terceira infração é parar na pista de rolamento das demais vias dotadas aí de acostamento com 5,3%. Dirigir com o celular ou com o respectivo fone do ouvido a infração média, com multa e mais de 4 pontos no prontuário do condutor. Se o motorista estiver manuseando ou digitando no celular, é caracterizada a infração gravíssima com multa de 7 pontos na CNH, viu gente? Então, esse relatório foi divulgado aí pelo Departamento Municipal de Trânsito e aponta que andar sem o cinto de segurança, andar falando ao celular, são campeões de infrações no trânsito aqui em Três Lagoas. 6h48, vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Às 6h48, vamos agora com as primeiras informações aí, mais informações do setor policial. O Rodrigo Lucas chega trazendo pra gente as ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas. Rodrigo, bom dia pra você e quais são as informações? Bom dia, Luciana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias, setor policial carregado aqui na cidade de Três Lagoas e na nossa região. Mas eu destaco que ontem a polícia militar foi acionada pra atender mais uma briga, dessa vez uma briga de casal, uma discussão, onde ambos as partes foram parar na delegacia. O que aconteceu? A mulher, a vítima, ela acionou a polícia, por quê? Segundo ela, ela estava na casa dos vizinhos e quando ela retornou pra casa, ela saiu rapidamente, retornou e ao retornar, o seu esposo começou a agredi-la verbalmente, dizendo que ela estaria procurando outro homem, que ela estaria na casa de outro homem e ela, pra se defender, ela acabou indo pra cima do homem, acabou jogando aí a porta de um guarda-roupa em cima dele e aí deu todo um problemão. A polícia foi acionada, foi até o local, chegando lá, conversou com o homem que disse que não agrediu ela, que apenas se defendeu. E ela, que foi pra cima dele e ele, pra se defender, acabou agarrando ela e acabou jogando ela no chão. O que acontece nessa situação, o que agrava mais, é que o filho do casal, filho de seis anos, acabou vendo toda essa situação que aconteceu ontem. E aí, ele acabou confirmando que realmente, na verdade, quem teria começado a briga, de acordo com ele, seria a mãe, então, indo de acordo com o que o pai disse. Todo mundo foi parar na delegacia, nessa confusão aí em família que aconteceu em um bairro aqui da cidade de Três Lagos, mas, na verdade, no Jardim Alvorada. E, ó, ontem teve um quebra-pau e uma boate aqui na cidade de Três Lagos, de acordo com informações da polícia militar no Cigo. A polícia foi acionada ali por volta das duas horas da manhã de ontem até a Vila dos Ferroviários, aqui em Três Lagos, porque uma funcionária disse à polícia militar que ela estava trabalhando e, de repente, do nada, segundo ela, ela teria sido agredida com uma cadeira. A cadeira acertou de raspão, ela só não pegou em cheio, porque uma amiga dela acabou colocando a mão na frente e acabou tirando ali a cadeira e a cadeira não acertou ela, porque se tivesse pego, de repente, teria ocasionado um acidente ainda maior. Ela disse aos policiais que, na delegacia, a autora aí dos fatos teria mandado uma mensagem para ela, dizendo que não se arrependeu não, que faria tudo de novo, que jogaria novamente a cadeira nela. Enfim, esse caso foi registrado na DEPAC aqui da cidade de Três Lagos e agora segue a cargo da polícia. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Seis horas e cinquenta e dois minutos agora? Seis e cinquenta e dois? Mudando de assunto, gente, olha só, a pré-candidata à presidência da República, a senadora Simone Tevich, ela foi diagnosticada ontem com a Covid-19. Segundo a assessoria da senadora, a Simone está com sintomas leves e já tomou três doses da vacina. Em Três Lagoas, a Secretaria de Saúde notificou ontem mais quarenta e cinco casos positivos de Covid, totalizando duzentos e oitenta e um casos em quatro dias. No Brasil, nas últimas vinte e quatro horas, foram registrados quarenta e cinco mil e setenta e três casos. No mesmo período, foram confirmados cento e quarenta e três mortes da Covid-19, viu, gente? Tá aí, então, né, os casos de Covid só que aumentando e a senadora Simone Tevich é mais uma, né, que contraiu a Covid-19. E por falar em senadora, seis e cinquenta e três, o PSDB oficializou ontem, gente, o apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tevich para a presidência da República. A decisão ocorreu por meio de votação da executiva nacional do partido em Brasília. O PSDB define o apoio à Simone em votação finalizada ontem à tarde e o partido segue firme e convicto na construção de uma alternativa a Lula e Bolsonaro por um país mais próspero e unido, diz o texto divulgado pelo PSDB em suas redes sociais. A senadora Simone Tevich, ela destacou que os partidos PSDB e MDB estão unindo forças aí por um Brasil sem fome e sem miséria. A senadora disse o seguinte, este é um reencontro do Centro Democrático não agendado pela história mais exigido por ela. No passado, democracia, cidadania, justiça social, hoje pelos mesmos valores e com a mesma urgência. Unimos forças por um Brasil sem fome e sem miséria, destacou a senadora Simone. Com a decisão, o PSDB confirma que pela primeira vez desde a redemocratização do país, o partido não terá candidato próprio à presidência da República. Olha aí, então, a senadora Simone Tevich conseguindo um apoio importante para a sua pré-candidatura à presidência da República. A gente sabe que o PSDB é um partido forte, é um dos maiores partidos do Brasil e sem sombra de dúvidas e isso deve acrescentar na pré-candidatura da senadora Simone Tevich, que vai se confirmando, então, como a chamada terceira via para a disputa da presidência da República nas eleições deste ano. Já temos aí o atual presidente, o Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, o ex-presidente Lula também, que vai disputar a presidência da República, temos também o Ciro Gomes e a senadora Simone Tevich, e outros candidatos, mas esses são os que aparecem, né, em primeiro lugar aí nas pesquisas. E sem sombra de dúvidas, isso é um feito histórico, inclusive para Três Lagoas, né, porque a senadora Simone Tevich é filha de Três Lagoas, é uma treslagoense, já foi prefeita de Três Lagoas, foi vice-governadora e hoje está concorrendo à presidência da República sem sombra de dúvidas, que é um grande feito para Três Lagoas. Então, independente se A ou B não gosta da senadora Simone, mas isso tem que ser respeitado, né, porque não é assim do dia para a noite que uma pessoa vai disputar, consegue disputar a presidência da República, né, ainda mais uma pessoa saindo do interior aí do país, né, no caso aqui de Três Lagoas, uma cidade pequena, se comparada aos grandes centros, às capitais. Então, há de se realmente enaltecer essa pré-candidatura da senadora Simone, a presidência da República, que conseguiu, né, esse feito aí, porque não é fácil enfrentar os grandes caciques do MDB, desses partidos, não foi fácil quando ela tentou disputar a presidência do Senado, ela não conseguiu, mas agora ela conseguiu, então, colocar o seu nome para concorrer à presidência da República. É claro que ainda precisa guardar as convenções em julho, né, para oficializar a candidatura dela. Agora são 6 horas e 56 minutos, 6 horas e 56. Gente, e em alusão ao Dia Nacional de Imunização, que foi comemorado ontem, dia 9 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas está intensificando campanha para que as pessoas se vacinem, principalmente as crianças, os adolescentes. Nós falamos agora, há pouco, né, respeito dos casos de covid, tem aumentado agora, nesse período do inverno, também os sintomas gripais, e é importante, gente, que cada um faça a sua parte e que se imunize. A Tati Silva, ela preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre a importância da vacinação. 9 de junho, Dia Nacional da Imunização. E o palavrinha que parece ter desaparecido do dicionário de centenas de Três Lagoenses. A cobertura vacinal em crianças e adolescentes tem deixado a desejar. Segundo Patrícia Matos, pediatra em Três Lagoas, recusar a imunização coloca em risco a saúde de toda a população. E pode, inclusive, trazer de volta doenças já erradicadas. Os últimos anos a gente foi acometido pelo covid e muitas mães ficaram com medo de levar as crianças para vacinar e ser contaminada por outras doenças. Esse é um dos viés. E está tendo uma campanha antivacina, há alguns anos eu venho percebendo, eu sou pediatra há 12 anos, eu venho percebendo isso há mais ou menos uns 6 anos, que algumas mães acreditam que a imunidade inata vai proteger o filho dela, mas isso não é a realidade. E acabou voltando doenças já erradicadas no Brasil, como, por exemplo, o sarampo. O que o Estado e o município já começou a fazer? Uma campanha para regularizar essas vacinas. Então as mães estão sendo chamadas e estão colocando em ordem o calendário vacinal. Segundo a pediatra, o alerta aumenta nessa época do ano, quando as temperaturas caem e a circulação viral aumenta. As crianças estão realmente tendo muito mais crises respiratórias. Crianças que nunca teve crise de asma estão tendo crises de asma. Então o alerta é lavagem nasal, antitérmico. Se a criança estiver muito ruimzinha, não leve para a escola para tentar não contaminar as outras. Continuar procurando a unidade de saúde, eu sei que está tudo muito cheia. O atendimento aumentou em mais de 50% o volume normal. A gente chegou na capacidade de 100% já no hospital auxiliadora de volume de crianças com problema respiratório. Algumas crianças tiveram que ser transferidas para a UTI por complicações desses quadros virais. Nós tivemos alguns casos consideráveis também. Posso dizer que em uma semana teve três ou quatro que precisaram ir para o hospital, precisaram ser encaminhadas para Campo Grande por complicações desses quadros respiratórios. É justamente para reverter esse cenário de baixa cobertura vacinal tanto em crianças, adolescentes, quanto em adultos que o Ministério da Saúde lançou a Semana de Imunização que ocorre até esta sexta-feira em todos os municípios do país. Aqui em Três Lagoas, a campanha segue dentro de todas as unidades de saúde. É o que explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Essa semana é uma semana nacional da imunização. Então a gente prioriza esse assunto, a gente vem trazer esse assunto para que as pessoas atualizem a caderneta de vacinação nas unidades, independente da idade. A semana da imunização é para todas as pessoas lembrarem desse assunto e se atualizarem a caderneta, visto que nós temos aí algumas doenças circulantes no município. Assim como outros municípios do Brasil, nos últimos dois anos, a cobertura vacinal em Três Lagoas está em baixa. Um problema de saúde pública que precisa ser superado. São ao todo 20 vacinas que fazem parte do calendário de rotina e que são administradas desde o nascimento até a vida adulta. O trabalho de vacinação auxilia na diminuição e até na erradicação de várias doenças e infecções. Nesse momento, o nosso foco principal, além das vacinas de rotina, que a cobertura está baixa, principalmente em crianças, nós nos preocupamos neste momento com a doença da gripe, que é o momento que esfriou, que realmente o tempo está seco, as doenças respiratórias retornaram, as unidades de saúde, UPA, até mesmo os hospitais estão lotados com crianças e indivíduos com doenças de pulmão, doenças respiratórias. Então, neste momento, é importante o foco da gripe. E também o do sarampo, visto que o município está com uma cobertura de campanha de 29% das nossas crianças imunizadas. As crianças menores de 5 anos, a cobertura que o Ministério nos coloca é de no mínimo 95%. Então, é o momento de fomentar o assunto para que as pessoas procurem as unidades para atualizar o cartão. Nenhum dia D será realizado nesta campanha. As autoridades ressaltam que, para atualizar a cadeneta de vacinação, os moradores devem ir diretamente nas unidades de saúde a partir das 8 da manhã. Gente, está aí, né? É importante, então, tomar a vacina, seja a vacina da gripe, a vacina contra o sarampo, a vacina contra a covid. A cobertura vacinal está muito baixa em todo o país, né? E a gente sabe que, por exemplo, a vacina contra a gripe é para um público-alvo agora, né? Tem a faixa etária definida pelo Ministério da Saúde. Depois que será aberto para toda a população. E essas pessoas que têm direito, né? Que podem tomar a vacina nesse momento, não comparecem. E aqueles que querem tomar, não conseguem, né? Complicada a situação. Sete horas e dois minutos, sete e dois. Eu quero agradecer a audiência do Valdemir Fonseca, né? Na sintonia. Muito obrigada, viu? Pelas participações. A Miriam Simões também está na sintonia. O Cícero Flamenguista também. Uma ótima sexta-feira para você, viu, Cícero? A Jenir Silva também na audiência. O Marcos do Shoa. O Clóvis Ribeiro, né? Desejando uma boa chuva para a gente, né, Clóvis? A Elisabeth Silva também na audiência. O Júnior Ferreira. Carmelinda Alves de Souza. Muito obrigada. A Sônia Queiroz também está aqui comigo. Bom dia, Sônia. José André na sintonia. A Leila Caetano também. O Nivaldo Oliveira. Bom dia. Ótima sexta-feira para você. A Lúcia Rodrigues. Luzia dos Santos. O Luiz Antônio Mariano. Desejando uma excelente sexta-feira, né, Luiz? Obrigada, viu? Quem mais mandou recadinho para a gente aqui? A Noemi Medeiros também na sintonia, né, lindona? Bom dia. Obrigada pela companhia. A Laudenir Alves da Silva também na audiência. Obrigada. A Francinete Lima, né? Está em Cianorte, no Paraná. Ela disse que choveu lá também, né? Chuvinha abençoada. Que bom, né, Francinete? Chuvinha gostosa. Obrigada pelo carinho, minha querida. O Ribamar Leite também lá no Jardim Alvorada na audiência. A Viviane Oliveira também está aqui comigo. A Érica Cristina. A Loide Bueno também na audiência. A Silvana também já mandou recadinho. A Érica Cristina de Oliveira. Ela diz bom dia. Que chuva abençoada, Ana. Sou a Érica Cristina da Fazenda Santa Tereza. Que Deus te abençoe sempre. Tenha um ótimo dia. Amém. Obrigada, viu, Érica? Que bom, né? Chuvinha gostosa, viu? A Rosana Batista também está aqui comigo. A Maria Cícera também. O Anísio desejando um ótimo dia. Dizendo que eu sou uma pessoa abençoada. Obrigada, Anísio, pelo carinho, meu querido. A Francinete Lima. A Lúcia Rosa também, né? O Enilson Muniz. O Gedeão também na audiência. O Carlos César também, né? Ele dizendo, olha, com tantos casos de Covid, né? E tantas festas. Pois é, Carlos. Complicado, viu? A Senuir Cassiana. Ela diz bom dia. Hoje está um tempinho bom. Bom, tá mesmo, né, Senuir? Senuir, né, o nome dela. Hoje está um tempinho bom para ficar na cama, né? Aquele chocolatinho quente, né? Comidinha. Chuvinha gostosa, né, minha querida? A Jaqueline Lopes Paz também na audiência. A Rosana Magalhães. A Sônia Queiroz. Ela diz, olha, falando em vacina, eu ainda não tomei a vacina da gripe. Nem sei se eu posso tomar. É por idade. Pois é, Sônia, por enquanto é por idade, viu? Tem um público, são os idosos, pessoas que têm doenças crônicas. Aí foi prorrogada a campanha até o dia 20, salvo engano. É só depois que eles vão abrir para as demais pessoas, tá bom? A Selma Carneiro também na audiência, né? Ela diz, olha, bom dia, Ana, estou passando roupa e bebendo caputino. Bom final de semana. Ai, que gostoso, hein, Selma? Aí é bom, né? Que delícia. Obrigada pela companhia. Bom trabalho para você. A Dalgisa Campelo também na audiência, né? Ela está desejando um feliz aniversário para a amiga dela, a Maria Conceição. Olha, Maria Conceição, recebo os parabéns aí da Dalgisa Campelo na sintonia. Obrigada, viu, a Dalgisa, pela audiência. A Viviane também do Santos está na sintonia. O Roberto Oliveira dizendo, cestou, né? Vamos que vamos. Força na peruca, Roberto. Falta pouco para acabar o expediente, né? Cestou. A Viviane Santos também. Muito obrigada a todos vocês. E fique à vontade, viu, gente, para interagir com a gente, para mandar seu recadinho, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Aqui é assim, a gente faz o jornal com a sua companhia e com a sua participação. A gente vai no intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Três Lagoas. Banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil. É líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Olá, eu sou a Erika. Sou proprietária da Ótica e Relogioaria Rever. E sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas há 15 anos. Desde que fundamos a Ótica Rever. Sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios. Inclusive, a união e o fortalecimento dos empresários com networks. Nós temos palestras para gestão, para atendimento. Nós temos também uma assessoria jurídica completa. Por isso, convido você a fazer parte também da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vem comigo! RICN Notícias 7 horas e 8 minutos agora. 7, 8. Vamos novamente com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente aí do setor policial. Vamos atualizar mais informações da polícia. Rodrigo, quais são as informações agora? Pois é, Ana. Seguimos por aqui com muita informação do setor policial. E olha, um ladrão folgado. É, folgado mesmo. Você vai entender o porquê do folgado agora. A polícia militar foi acionada ontem até o centro aqui da cidade de Três Lagoas para atender a uma ocorrência de furto. O que aconteceu? Um cidadão, ele acabou entrando em um estabelecimento aqui no centro de Três Lagoas. Conversa vai, conversa vem, papo vai, papo vem. Ele conseguiu aí tapear a atendente que estava ali atendendo ele no momento e conseguiu furtar um relógio. Porém, a atendente ali, a funcionária do local só foi saber que o relógio foi furtado horas depois, de acordo com imagens de câmeras de segurança. Porque o local possui câmeras de monitoramento. A polícia foi até o local, analisando as imagens de câmera de segurança, o que a polícia constatou? Que esse indivíduo, ele já é conhecidíssimo no meio policial, já tem várias passagens por roubo, por furto aqui na cidade de Três Lagoas. Mas, devido ao fato de ser conhecido, com certeza, logo, logo, a gente vai trazer informação aqui de que ele foi preso por conta desse furto aí. Agora, que é folgado, é folgado, viu, Ana? Vai no estabelecimento, conversa ali com a atendente, quando a atendente vira as costas, vai lá e furta um relógio caríssimo da loja. Mas, como eu disse, né, volta a dizer, logo, logo, a gente vai trazer informação de que esse indivíduo aí, ele foi preso pela polícia militar aqui da cidade de Três Lagoas, porque é conhecido no meio policial, né, então, vai ficar muito tempo longe aí. Mas o problema é, né, Ana, muitas vezes é assim, a polícia vai lá, a polícia prende, faz o seu trabalho preventivo, o seu trabalho ostensivo, porém, eu sempre digo aqui, as nossas leis deixam a desejar um pouquinho, né, o cara vai preso e é solto novamente. Você vê esse indivíduo aí com várias passagens por furto, várias passagens por roubos, aqui na cidade de Três Lagoas, solto aí praticando mais furtos e roubos. Complicada a situação. Volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Sete horas e dez minutos, sete e dez. Gente, olha só, estamos às vésperas, né, do dia dos namorados. E nesses últimos tempos, um dos assuntos que mais tem sido tratado é a violência doméstica, né, fruto de um relacionamento abusivo. O repórter Isael Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. Desde os tempos da pré-história, vemos ilustrações dos homens primitivos puxando suas mulheres pelos cabelos e levando para suas cavernas, numa intenção clara de viver com elas e formar uma família. Tal altitude, já sugeri a todos nós, que a conquista e a posterior convivência entre um casal não era tarefa muito fácil. E nos últimos tempos, casos de violência doméstica ganhou repercussão em todos os noticiários. E nesse 12 de junho, onde se comemora o dia dos namorados, é claro que muitos casais estão celebrando o amor. Mas será que realmente existe o amor e cumplicidade? Ou estão vivendo de aparências num relacionamento abusivo? Será que é necessário ter ciúmes, desconfianças, tentar seduzir o outro sempre pra mantê-lo sob controle? Ou será que há um modo bem mais leve de viver a vida e manter uma relação amorosa com o homem ou a mulher que escolhemos como o nosso par ideal? Para a coordenadora de políticas públicas de Três Lagos, é preciso saber identificar tais comportamentos que possam ser abusivos. Porque às vezes a pessoa está passando por um relacionamento abusivo e ela não sabe. Então existe, por exemplo, a pessoa está num relacionamento amoroso, vamos dizer assim, com seu namorado. E ele a proíbe de alguma coisa, não deixa ela ficar com os amigos, a proíbe de usar uma roupa que ela gosta. Então começa assim, começa num amor muito grande e depois começa aquela proibição intensa que a pessoa já não vive mais pra ela, ela vive para o outro. Então esse abuso que a pessoa demora a entender é essa informação que a gente quer passar pras pessoas. Que elas têm que entender quais são os sinais desse relacionamento abusivo. Em ambos os casos, o relacionamento é preciso manter o respeito e o diálogo. E o principal, refletir se esse relacionamento está fazendo bem ou não. Essa orientação, esse objetivo nosso é de reflexão, para fazer as pessoas refletirem sobre todo esse antecedendo, esse dia dos namorados, que dia dos namorados não é só amor e flores. Existem vários relacionamentos, então fazer uma reflexão de todo esse, se você está se relacionando bem ou não. Com seu companheiro, com a sua companheira, independente de gênero, se você está se dando bem na sua vida amorosa. Então esse é o objetivo de fomentar, de informar e de fazer uma reflexão de todo esse relacionamento que acontece com o ser. Agora são 7 horas e 14 minutos, 7 e 14, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de Educação e Cultura, a Ângela Brita, e a nossa entrevistada do dia, para a gente falar do tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade. Hoje a gente não vai falar de educação, porque hoje a gente vai falar de cultura, viu secretária? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa rádio, nessa emissora tão bem conceituada na nossa cidade, né? E aos nossos ouvintes, Três Lagoenses, também o nosso bom dia geladinho, né? E com essa chuvinha maravilhosa hoje. Pois é. Bom, secretária, como que estão os preparativos para o desfile? Quantas escolas vão participar? Como que será esse desfile? Ana, eu não sei se é depois de três anos, né, que a gente não tem desfile, eu vim para cá em 2017, participei de dois, né? De lá para cá, nós tivemos a pandemia, então, assim, é um momento de muito entusiasmo, né? Eu ainda não tinha visto o pessoal tão animado, né? Inclusive, não só as crianças, mas também os gestores, os professores, né? Então, vai todo mundo para a avenida. Todas as escolas vão participar? Todas as escolas. Todas as escolas. Todos os CIs e também as escolas, né? Então, nós organizamos de tal modo, obviamente, que não é possível todos os alunos irem, né? Mas tem uma organização muito bonita, né? Nós vamos falar da emancipação de Três Lagoas, a capital da celulose. E a gente vai contar ali na avenida, eu falo assim, dá a impressão que é carnaval, né? Mas nós vamos contar um pouco do desenvolvimento, né? De Três Lagoas e também como que foi a evolução da educação, né? Junto com esse desenvolvimento ao longo do tempo, né? Que legal! Tem uma bacana, né? Tem uma bem bacana mesmo. E isso trouxe, assim, bastante criatividade, né? Para os carros alegóricos, né? Que vêm, são sete carros. E nesses carros, aí eles abrem as alas, né? E ali a gente fez grupos de escolas contando, né? A história de cada um dos carros, né? Que ali estão, dos temas. E aí professores e alunos e gestores vêm cada um desses carros alegóricos. Mas além das escolas, outras entidades também vão participar? Sim, nós tivemos também, são 33 entidades, né? Que estarão participando. Então o primeiro bloco é aquele tradicional, né? Da polícia, dos bombeiros, a banda Cristo Redentor inicia, né? O desfile. Aí começam as escolas e o último bloco, o terceiro, também com 15 entidades, fecham o desfile. E vai começar a que horas? Qual que vai ser a programação do desfile? Às 19, não. 7h30 da manhã tem o hasteamento da bandeira, né? Ali na Praça Hamstebit. Logo após o desfile. Então a gente pretende finalizar ali entre 11h30 e meio-dia o desfile, né? Mas começa nesse horário. E pela primeira vez, né? Na história de Três Lagoas, o desfile neste ano será na esplanada da NOB. Como que está lá, secretária? Então, coisas de Ângelo Guerreiro. Quando ele disse pra nós que seria ali, inclusive a gente já tinha pensado que seria ali na circular da Lagoa, né? Até porque o último foi lá, deu certo. Mas ele não deixa de ter razão, né? Porque na realidade, o desenvolvimento de Três Lagoas começa ali, né? Na esplanada ferroviária. E é um lugar emblemático, histórico, né? Então, olhando lá, né? Todos os dias eu passo lá também pra eu ver, porque a gente fica com receio, né? De não ficar pronto. Porque as obras estão em andamento, né? Exatamente. Mas ele não, eu garanto que vai ficar. E ele tá ali de manhã, tarde e noite, né? Cuidando pra que fique tudo pronto. Acredito que até... Desculpa. Que até hoje à tarde, ou no máximo amanhã, vai estar tudo pronto. Já estão colocando arquibancadas, né? Tudo certinho. Como que a senhora destaca a importância de um desfile pra cidade? Desfile cívico-militar. O que representa isso? Representa todos nós, né? Três Lagoenses, eu já me considero, né? Depois de seis anos que estou aqui, a gente bater palmas pra nossa cidade, né? A cidade que nos acolhe, aqui que nós moramos. A gente tem que amar a nossa cidade. Eu acho, Ana, eu acho não, eu tenho certeza, né? Que se nós não amamos o lugar onde estamos vivendo, onde estamos sobrevivendo, onde temos o nosso trabalho, né? Os nossos amigos, a gente não preserva aquele lugar, né? Então, o desfile, ele tem esse objetivo de apresentar para a cidade, tanto aqueles mais antigos, né? Que já estão, reviver essa história, e aqueles que chegaram há pouco tempo, de conhecer um pouco da cidade. Exatamente. Para poder continuar aqui, né? Amar a cidade. Quando a gente ama o local que a gente mora, nós preservamos esse lugar, nós cuidamos desse lugar, né? E Três Lagoas tem essa característica. Quando a gente recebe as pessoas de fora, e aí tratando de educação, a gente tem recebido, graças a Deus, até para conhecer a nossa educação, pessoas de fora, e eles ficam encantados que nós não temos escolas pichadas, raramente você vê um muro pichado, né? Isso já é demonstração da população, do amor que tem por Três Lagoas, né? Então, você pode observar que a nossa cidade, não é só as ruas que são limpas, né? Mas os prédios também. Raramente você vê, né? Pois é, e o interessante do desfile é que ele se torna mais atrativo, mais interessante e emocionante, né? E as pessoas, às vezes, é o que a senhora colocou bem, não conhecem a história. E ali, da maneira, por meio do desfile, das pessoas, dos alunos, as pessoas conseguem entender um pouquinho mais, de uma maneira mais, né? Agradável. Exato. Então, para as crianças também, isso é muito bom, né? O prefeito tem feito uma surpresa muito interessante nessa semana, ele tem aparecido nas escolas, né? E as crianças perguntam até para ele, assim, se ele é de verdade. Olha que interessante, né? E já também como parte desse momento, e ele está indo às escolas já convidando as crianças, né? Os professores para irem para o desfile. Isso tem dado um resultado, assim, muito legal, sabe? Muito legal mesmo. A senhora falou que a educação será um dos temas, né? Claro que vai falar da evolução da cidade, desse desenvolvimento e da educação. Então, evoluiu muito a educação nos últimos anos em Três Lagoas, secretária? Qual é a análise que a senhora faz da educação, desse desenvolvimento? Só não foi melhor por conta da pandemia, né, Ana? Com essa parada, quando a gente fala de aprendizagem das crianças, a gente leva um choque, né? Então, todo o país está esperando aí o resultado do Saeb do ano passado, né? E pelas avaliações diagnósticas vai ser drástica, né? Então, se não fosse isso, a gente estaria muito bem. Por quê? Porque nós estruturamos e estamos estruturando as escolas de tal modo que a gente tenha todas as condições de oferecer um processo de ensino-aprendizagem de muita qualidade, né? Então, com essa perda do ensino neste período, só para você ter ideia, uma criança que estava no segundo ano, ela retorna para nós agora no quarto ano, né? Então, por quê? Elas fizeram as atividades remotas, né? E por determinação de lei também. Bem, a gente teve que compreender e não dava para reprovar todas, como que você vai reprovar alguém que não teve uma aula presencial, né? Então, eles foram promovidos. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Então, hoje a gente nem fala, nós não seguimos o currículo como ele estava. Nós fizemos um currículo, isso em nível nacional, aqui não está sendo diferente. É um currículo com habilidades essenciais, né? Para que ele vá progredindo com esses conteúdos que são essenciais para que ele possa seguir a sua escolarização, né? Então, teve esse prejuízo. Ontem mesmo, nós fizemos o lançamento, Ana, de um projeto intitulado Lendo para Além das Palavras, onde nós entregamos 157.716 exemplares de livros para as unidades escolares, né? Então, cada uma das unidades, de acordo com o número de estudantes que tem, receberá aí um quantitativo muito bom. E o que eu disse na minha fala? Por que para além das palavras? Porque não é só para codificar o código escrito, mas que a criança possa estar sempre com o livro na mão, né? A criança, mesmo quando ela ainda não sabe ler, ela inventa as histórias. E ao inventar, ela está desenvolvendo a sua imaginação, a criatividade, sonhando. Tudo isso ajuda psicologicamente, né? A criança e também na sua aprendizagem. E também a gente quer, gradativamente, desenvolvendo isso nas famílias, né? Então, eu deixei bem claro que eu não quero livro só nas caixas, né? É para rodar. Então, fazer projetos a mala da leitura, viagem, picuada a leitura, mas que eles também possam levar para casa, para que as famílias também se apropriem disso. E daqui a um tempo, Ana, esse é o nosso desejo, né? De que Três Lagoas se torne uma cidade leitora, né? Uma cidade educadora. Então, é um movimento que a gente também está fazendo, graças aí à sensibilidade do nosso prefeito. Foi uma aquisição muito difícil de ser realizada, tendo em vista que você não encontrava uma empresa, né? Que tivesse esse acervo. E aí, comprar de várias também não era possível. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu, né? E entregamos ontem. Que bacana. E isso é importante, porque a gente acompanha e sabe o quanto que as crianças têm dificuldade algumas, né? Para ler, as pessoas escrevem errado, leem errado, né? Então, até por conta do celular hoje, né? Fica muito tempo no celular. Perderam o hábito da leitura e é fundamental a leitura, o conhecimento, né? E a gente até ia falar do desfile, mas não tem como a gente não falar de educação. Até porque um dos temas será a educação. E é claro, a secretária vindo aqui, a gente aproveita para falar também dessa evolução da educação nesses últimos anos em Três Lagoas. E a gente sabe, né, secretária, que realmente Três Lagoas é diferenciada. Se a gente for analisar as escolas da cidade, a gente não tem escolas velhas, carteiras velhas, diferente do que a gente vê em reportagens de outras cidades. A dificuldade que é para as pessoas estudarem, para os alunos estudarem. E a gente precisa valorizar o que é nosso, né? Tem que falar o que de bom acontece em Três Lagoas. E, inclusive, recentemente, até a gente falou aqui a respeito do piso salarial dos professores. Três Lagoas, por exemplo, é uma das cidades que paga o melhor piso salarial para os professores em Mato Grosso do Sul, né? Isso. Entre as maiores capitais, nós somos primeiro lugar. A gente ganha até de Campo Grande, né? Então, isso para nós é um orgulho, né? Quiseram ainda que nós pagássemos ainda melhor. Mas a gente fica muito feliz, né? Porque isso é valorização. Então, hoje a gente sente os professores muito mais felizes trabalhando. E quando a gente tem os profissionais valorizados, Ana, a motivação para estar ali desenvolvendo o processo ensino e aprendizagem é muito maior. Porque até eu quero aproveitar essa oportunidade com o retorno das aulas, né? Não está sendo fácil. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para a escola, tendo em vista que os nossos alunos também vieram, além da defasagem, né? Dentro do processo de ensino e aprendizagem, com dificuldades disciplinares, né? De conduta. Nem todos os pais puderam ficar com essas crianças, né? Então, eles ficaram soltos, né? Sem regras. E isso traz também para a unidade de ensino um trabalho ainda maior. Fora isso, ainda tem as questões socioemocionais, né? É muito acirrada. Então, o atendimento que nós estamos tendo, não só nas unidades, mas também lá na secretaria, né? De problemas de pais com os professores, com pais que a criança bateu, que a criança mordeu, que uma série de questões é muito séria. Muito... E a gente está aí, né? E os nossos professores lá, né? Então, assim, é um grupo, né? Um segmento da sociedade que tem mesmo que ser valorizado, né? Tem que ser valorizado porque, além de todas essas questões, eles têm que dar conta ainda da criançada aprender. E eu quero aproveitar essa oportunidade, Ana. Nós tivemos aí o Maio Amarelo, que trata da questão da violência abusiva, né? Em relação às crianças, sexual principalmente. E está muito exacerbado nas escolas, né? Então, todos os dias nós temos casos que aparecem, né? Nesse sentido. Os nossos psicólogos, a nossa assistência social, né? Nós temos uma assistente social lá, tem trabalhado diuturnamente, né? Atendendo a esses casos, encaminhando, né? Para o conselho tutelar. E aí eu faço um questionamento com a minha equipe, né? Eu falo assim, e nesse tempo que não tinha escola, para que essas crianças revelassem para nós, né? Então, a gente está muito preocupada, né? Eu estive organizando, nós vamos organizar aí uma rede para ver, assim, né? Com a promotoria, conselho, assistência, né? Até o conselho também de psicologia, para ver juntos o que a gente pode fazer para diminuir ainda mais estes eventos. Porque tem sido assustador o quantitativo, né? O que a senhora colocou bem, a escola tem um papel fundamental nesse processo. Porque os alunos confiam muito nos professores, né? Confiam, confiam. Para isso. E o mais triste de tudo é que estes acontecimentos são com familiares. avô, o pai, né? É padrasto e é triste, né? Porque são crianças, Ana, assim, de quatro anos, de cinco anos, não são os maiores. Então, assim, é muito triste. Então, é bom a gente colocar todas essas questões para a sociedade entender o papel que tem a educação, a escola na sociedade. É uma micro sociedade e ali estão todos os problemas que a gente vivencia fora é vivenciado ali dentro, né? É levado para dentro da escola. Então, a gente precisa mesmo de ter gestores bem preparados, inclusive no tempo de hoje. Os gestores, eles estão em formação. A gente está com uma formação, Ana, com gestores. Nós iniciamos no início do ano. Vai até o ano que vem com a Fundação Lema, né? Inclusive, agora, no final do mês, a gente vai fazer a primeira formação presencial, porque ela é a distância, né? Mas tem momentos síncronos e assíncronos, né? Mas também tem os encontros presenciais, né? Que a gente vai para São Paulo com todos eles, né? Nós vamos, durante dois anos, cinco encontros presenciais. para desenvolver, trabalhar no gestor, as competências necessárias para lidar com o estudante, com a educação do tempo de hoje, né? Porque se assim não fizermos, a gente não vai empreender qualidade, né? Na nossa educação e nas pessoas. Então, hoje, não se fala mais tanto em formação e capacitação, mas no desenvolvimento do profissional, né? Então, profissionalmente, a gente tem que se desenvolver. E quando eu me desenvolvo enquanto profissional, eu também estou me desenvolvendo como ser humano, né? Com certeza. Muito bom falar de educação, né? A gente sabe do papel, da importância da educação na formação do cidadão. A gente quer agradecer, viu, secretária, pela tua presença e reforçar, então, o convite, né, para o tradicional desfile. Vai ser na quarta-feira. Lembrando que na... Não, vai ser na quinta-feira, né? Lembrando que na quarta-feira à noite vai ter o desfile de bandas e fanfarras, né? Isso. Às 19h, está lindo. São 16 bandas, né? Que estão vindo aí de vários lugares, não só do Estado, mas do país, e farão aí as suas apresentações. Já é tradicional também, né? A gente está com muita saudade. Então, é a pré-estreia, né, do desfile deste ano. É um momento muito lindo também. A gente convida toda a população para estar lá na quarta à noite. Vai estar friozinho, né? Mas aí, comendo uma pipoquinha, né? E ouvindo música de qualidade, isso é muito bom. Com certeza. A gente estava com saudade, né? Obrigada, viu, Ângela? Sempre à disposição, viu? A gente conversou já ao vivo com a secretária municipal de Educação e Cultura, a professora Ângela Brita. Agora são 7h34. A gente vai no intervalinho e a gente já volta com mais informações. R.C.M. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas R.C.M. Notícias 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 Na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados Nas redes sociais E ao longo de toda a programação Das emissoras do Grupo R.C.M. E o prêmio final O Renault Kwid Zero Kilômetro Já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível é seu Muito feliz Agradecer a Deus também Pela essa sorte A fé que eu tinha também De ganhar Que eu falei que eu ia ganhar E graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou Nas lojas participantes A promoção Explosão de prêmios Só foi um sucesso Graças a você Explosão de prêmios Grupo R.C.M. Juntos A gente faz a diferença Olá Meu nome é André Sou proprietário Da empresa Planjef Somos associados Da Associação Comercial Industrial de Três Lagos Há um ano Acreditamos muito Nessa parceria Com a Associação Comercial De Três Lagos Principalmente Pelo fortalecimento De toda a classe Empresarial E network Por isso Convido você A fazer parte Da Associação Comercial Industrial de Três Lagos A Casa do Empresário No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 Médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Agora são 7 horas E 36 minutos 7h36 E agora nós vamos Conversar ao vivo Com o médico Dr. Rodrigo Melão Ele é cirurgião Oncológico Do Hospital Auxiliadora A gente vai falar Um pouquinho agora Gente Da importância Da gelatina Para os pacientes Que estão em tratamento Contra o câncer Por quê? A Rede Feminina De Combate ao Câncer De Três Lagoas Está com uma campanha Para arrecadar gelatinas E aqui a gente já vai pedindo Para quem tem gelatina Para quem pode comprar Para que faça Essa doação Para a Rede Feminina De Combate ao Câncer Que faz um trabalho Tão importante Para essas pessoas Que não têm condições E é justamente sobre isso Que a gente conversa agora Com o Dr. Rodrigo Melão Doutor, eu quero agradecer Pela tua presença Bom dia Seja bem-vindo Bom dia, Ana Bom dia aos ouvintes E telespectadores É um prazer enorme Estar aqui Um prazer maior ainda Falada Sobre a oncologia E a importância Dessas ações Que ajudam tanto Os pacientes Aqui de Três Lagoas Doutor, qual que é a importância Da gelatina Para um paciente Em tratamento Contra o câncer Por que se pede Tanta gelatina Na verdade A gelatina É um alimento Com baixo valor nutritivo Porém Muitos pacientes Em tratamento Principalmente os pacientes Pós-radioterapia Alguns pacientes Com alguns tipos De câncer Que causam problemas Na deglutição Então a gelatina É um alimento Fácil de ser ingerido É um alimento Que muitos pacientes Talvez Ser o único alimento Que consiga Dar um conforto Naquele momento Principalmente os pacientes Pós-radioterapias Que causam mucosite Que causam inflamação Da mucosa Então a gelatina É um alimento Com sabor Saboroso Líquido Que se dissolve Na boca E faz deglutição Então por isso Que a rede feminina Está com essa campanha E quem puder doar A gente Inclusive vocês podem Entregar aqui na sede Do grupo PRCN de comunicação Ou na própria rede feminina De combate ao câncer O senhor inclusive Acompanha esse trabalho Da rede Doutor E sabe da importância Que a rede tem Porque tem pacientes Que realmente Não tem condições De comprar Por mais que se fala A gelatina é barata É complicado Para quem às vezes Está sem renda Exatamente A rede vem fazendo Um trabalho Importante nesse sentido Há muitos anos Já em Traslagos Não é de agora Não é de agora Não é de agora que a rede Vem fazendo esse trabalho Eles ajudam muitos pacientes Não só com gelatina Com muitas outras coisas Com passagens Às vezes Para quem precisa fazer Tratamento em outro domicílio Cestas básicas Cestas básicas Cestas básicas Apoio psicológico Apoio nutricional De outras formas Então tem um trabalho importante A rede nesse sentido E a gelatina É mais um gesto De apoio A esses pacientes E até um gesto E até uma forma De mobilizar um pouco A sociedade também No sentido de doar De compaixão De altruísmo Com o próximo Doutor Ife Por falar em pacientes Com câncer Hoje quantos pacientes Estão em tratamento Pelo menos no hospital Auxiliadora Que é o hospital Que o senhor trabalha Atua ali no setor Oncológico A gente teve Uma variação grande Em relação à pandemia Por incrível que pareça Diminuiu os pacientes Oncológicos Mas não porque Diminuiu a doença Por aquele medo Que se gerou na sociedade De procurar hospital De procurar Então teve uma diminuição Nesses dois últimos anos Mas agora Por outro lado Voltaram e voltaram Com tudo Então a gente tem Mais de 12 mil Atendimentos por ano No hospital auxiliadora Num serviço Que a gente tem condição De prestar grande parte Do tratamento Para os pacientes Como cirurgia Quimioterapia Hormonioterapia Só A única coisa Que a gente não consegue Prestar em Três Lagos Ainda é a radioterapia Mas dos outros tratamentos Todos os tratamentos São feitos aqui Aqui mesmo Antes a gente acompanhou Muitos pacientes Eles tinham que ir para Barreto Enfim para outras cidades Para fazer esse tratamento completo Hoje boa parte Então desse tratamento É feito aqui Boa parte é feita aqui E a gente está tendo hoje Um fluxo ao contrário Muitos pacientes Que vão para Barreto Estão ficando aqui com a gente Barreto a gente sabe É um centro excelente Mas que tem uma superlotação Enorme Pela procura até de outros estados Então acabam que os pacientes Hoje em dia Muitos preferem ficar Aqui em Três Lagos Porque apesar dos problemas Do SUS Como um todo no país tem Aqui nós conseguimos Prestar um atendimento rápido Um atendimento de qualidade O paciente se sente acolhido Aqui no serviço Então esse fluxo hoje Está invertendo Tem muitos pacientes Que preferem ficar aqui em Três Lagos Claro Alguns serviços Igual como foi a própria radioterapia Nós não temos aqui É preciso Referencial para Campo Grande Ou para Barreto Ou para Jales Por que vocês ainda não conseguem Oferecer radioterapia aqui doutor? O Hospital Auxiliadora Tem um projeto já montado De radioterapia É um centro novo De oncologia Porém devido a essas oscilações Da própria economia Esses aparelhos São todos cotados em dólar Teve uma variação Muito grande do dólar Então praticamente dobrou O valor do dólar Uma máquina de radioterapia Hoje em dia Para você ter uma ideia Custa aproximadamente Três milhões de dólares Fora toda a estrutura Que tem para montar Então é um custo grande Que a gente está falando Em torno de dez Quinze milhões de reais Para montar a estrutura Que infelizmente Não dá para o dia Para a noite Para montar E a gente tem Passando um momento No país econômico Que não permite Fazer grandes investimentos E quando que o paciente Ele precisa de passar Pela radioterapia Doutor? Infelizmente Muitos pacientes A maioria dos pacientes Tem um estudo que fala Inclusive da sociedade americana Que em algum momento Do tratamento Quase 70% dos pacientes Vão precisar passar Por radioterapia Depende muito Do tipo de câncer Que esse paciente tem Alguns obrigatoriamente Fazem radioterapia Outros não Mas do modo geral A maioria dos pacientes Em algum momento Da vida Vão precisar Ao decorrer do tratamento Vão precisar Fazer radioterapia Por algum motivo Ou para tratar A própria doença Ou para aliviar Um sintoma Ou para diminuir Um sangramento Coisas desse tipo E quais são Os tipos de câncer Que tem mais acometido Os pacientes Aqui em Três Lagoas Doutor As pessoas Aqui em Três Lagoas Chega e segue A incidência nacional No caso do homem O câncer de próstata No caso da mulher O câncer de mama Mas eu quero chamar A atenção Para um caso Um tipo de câncer Específico Que vem aumentado muito No país No mundo Em Três Lagoas Não é a diferença Que é o câncer coloretal O câncer de intestino O câncer de intestino Atualmente É o segundo Incidência Tanto em homem Quanto em mulher Na mulher Ele passou O câncer de colo de útero E no homem Ele passou O câncer de pulmão Então é um câncer Bastante incidente O segundo Homens e mulheres Acomete homens e mulheres Na mesma proporção Praticamente É um câncer Na maioria das vezes Silencioso também E que A incidência aumentou bastante Então a gente sempre alerta Para os Que a recomendação Hoje Da sociedade De cirurgia oncológica Da sociedade De coloproctologia Todo homem Ou mulher Acima dos 45 anos Deve pelo menos Uma vez na vida Fazer uma colonoscopia Que é aquele exame Para ver o intestino Que é uma forma De triar E tentar diminuir Essa incidência Ou pelo menos Descobrir precocemente Pois é Eu ia até questionar isso Sobre a questão dos sintomas Às vezes a pessoa Não está sentindo nada Por isso que é importante Os exames Seja o exame de mama Isso que o senhor falou As pessoas têm que estarem Se cuidando Para prevenir Para acudir Quanto é tempo ainda Cedo Prevenir ainda É o melhor tratamento As mulheres Relembrar sempre A importância Da mamografia Do Papa Nicolau O exame Do preventivo Do colo do útero Não pode esquecer A gente pega Muito paciente No consultório No próprio hospital Que justamente Por conta dessa pandemia Fala assim Eu passei dois anos Que eu não fiz a mamografia Não fiz o preventivo Tem que fazer É anual Precisa fazer O homem tem que estar Preocupado Com a prevenção Do câncer de próstata Então os homens A partir dos 50 anos Já tem que ter essa Tem aumentada a procura Ainda tem aquele tabu Ainda tem homens Que tem um receio ainda Diminuiu bastante Ao longo desses anos Dos dez últimos anos Pelo menos Essas campanhas Do novembro azul Do câncer de próstata Diminuiu bastante Ainda tem Lógico Que tem ainda Mas diminuiu bastante A aceitação A população masculina Já entende Que é necessário Que é para o bem É para a saúde Então já diminuiu Ainda tem alguns casos Mas a gente já Os pacientes estão mais conscientes De que o exame O toque retal O PSA A consulta com o urologista Ou com o oncologista É importante Exato Doutor E desses pacientes Que tem feito o tratamento A chance de cura Eles tem se curado Como tem sido Esse processo aqui Em Três Lagoas Ana Esse é um número Bastante variável Como eu falei Para você Quando a gente fala em câncer Na verdade Eu até falo para os pacientes A gente fala em câncer Mas cada câncer Tem um comportamento Biológico diferente O câncer de mama É um O câncer de estômago É outro De pâncreas É outro Tem alguns tipos de câncer Que ele tem uma evolução Mais favorável Tem outros não Que são mais agressivos Que a chance de cura É menor Estatisticamente Alguns câncer Como o câncer de pâncreas Normalmente Já é descoberto Em estágios mais avançados Com uma chance de cura maior É um comportamento Mais agressivo É claro Que vários câncer Podem ser curados Na verdade A maioria Que se for descoberto Precocemente Tem maior chance De cura Então assim Pacientes se curam Outros pacientes A gente não consegue curar Infelizmente Mas lembrando Que mesmo esses pacientes Que a gente não consegue curar Que de repente Fez um diagnóstico Mais tardio Que tem uma doença Mais avançada Um tumor Um comportamento Mais agressivo Não ter cura Não quer dizer Que não tem tratamento Esse paciente Tem tratamento Tem o tratamento Às vezes Com quimioterapia paliativa Tem tratamento Para controle da dor Tem o tratamento Para melhora nutricional Então Tem tratamento Mas então A gente sabe Quando a gente fala Em câncer A primeira coisa Que a pessoa pensa É na morte Isso é natural Tem os estágios Que a pessoa passa Até da aceitação Da doença Mas eu sempre reforço Que a doença Tem tratamento E mais importante Tem tratamento E tem pessoas Que vão estar junto Com ela sempre Que não vai deixar Abandonada Que não vai Esquecer A gente vai lutar Essa luta junto Em alguns casos A gente vai vencer Espero que a maioria Mas a gente sabe Que infelizmente Não é assim Verdade É por isso que é importante Esse trabalho Que o setor oncológico Do hospital oferece Que tem toda uma gama De profissionais Para dar esse apoio E enfim Ajudar no tratamento A gente quer agradecer Viu doutor Pela tua presença O espaço está sempre aberto E a gente reforça Aqui então Para quem puder Fazer essa doação De as gelatinas Para a rede feminina De combate ao câncer Para ajudar Esses pacientes Que estão em tratamento Obrigada pela presença Eu que agradeço Ana Agradeço Estou aberto A outros convites Gostaria só de Fazer um apelo Também para a população Além da gelatina Uma coisa que é muito importante Para esse paciente É o leite em pó Que tem um valor Que tem um valor nutricional Importante para eles Então pode doar Para a rede Para o hospital Auxiliadora E eu estou à disposição Para outra oportunidade A gente vai falar Mais um pouquinho Tá certo Muito obrigada Muito obrigada doutor Hoje a gente conversou Com o cirurgião Oncológico Doutor Rodrigo Melão Falando um pouquinho Sobre o tratamento Contra o câncer E a importância Também desses alimentos Para os pacientes Eu reforço Quem puder A gente vai lá Na rede feminina De combate ao câncer Na rua Azuleite Pérez Tabox Esquina ali Com Oscar Guimarães Ou pode deixar Aqui também Na sede do grupo RCN de comunicação Que a gente vai entregar Para o pessoal Da rede feminina Agora 7h49 Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais Que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores Ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente Eu sou Amarildo Ferreira Marco Sócio proprietário Do Afirmar Contabilidade Sócio Da Associação Comercial De Três Lagoas Entidade Extremamente importante Para o nosso negócio Portanto Recomendo Você A associar A essa associação A Casa do Empresário No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro De especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade Para Três Lagoas e região Três Lagoas Banhada por águas Que nos dão energia E mesa farta A cidade das águas Também é terra fértil É líder em exportações No estado E com parcerias importantes Tem inovado em tecnologias Nos encontre por rodovia Ou ferrovia Pelo ar Ou pela água Nossa cidade Estará sempre De braços abertos Para você Prefeitura de Três Lagoas Mais desenvolvimento Para todos Agora 7 horas e 52 minutos E no pronto atendimento De convênios Do hospital auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro De especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar Na sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E toda a região Agora são 7 horas e 52 minutos 7h52 De volta com o RCN Notícias Gente, nós estávamos falando de saúde A gente dá sequência Saúde E atenção, gente Você que tem plano de saúde Olha só Nós vamos acompanhar agora Uma reportagem da Tati Simon Que vai falar justamente Sobre isso Sobre a economia e saúde O que essas duas coisas Têm a ver O plano de saúde, gente Você possui algum? Olha só Os planos vão sofrer Reajuste de mais de 15% Os planos de saúde Individuais ou familiares Poderão subir até 15,5% Ainda neste ano O percentual máximo De reajuste Que poderá ser aplicado Às mensalidades Já foi fixado Pela Agência Nacional De Saúde Suplementar Por conta desse novo aumento É que uma pesquisa Revelou que 47% Dos entrevistados Tiveram que ajustar O orçamento No ano de 2021 Que era para não perder O plano de saúde Essa mesma pergunta Foi levada ao portal RCN67 E questionou os internautas Se eles já precisaram Em algum momento Ajustar o orçamento Para não perder O plano de saúde E todos os internautas Votaram dizendo que sim Este é o maior percentual De reajuste Já aprovado Pela Agência Nacional De Saúde O maior até então Havia sido De 13,57% Em 2016 De acordo com os dados Da série histórica Da NS Iniciada em 2000 Segundo um levantamento Entre os que não tem Plano de saúde 83% consideraram Que ele é necessário Dos entrevistados Que são usuários Exclusivos do SUS 68% Precisaram de algum tipo De atendimento médico Em 2021 Mas relataram Dificuldade no acesso A Aline Está nessa estatística Ela nunca teve Plano de saúde Mas admite Que sente falta Do benefício Principalmente Por conta da filha Que tem De sete meses Não tenho Penso em ter Mas está difícil O que está difícil? A renda A grana É Seria um valor Que ia pesar No seu orçamento Bom, eu vou Agora aderir Um plano de saúde Esse dinheiro aqui Vai ser para isso Ia ficar difícil Depois para manter As outras contas Em dinheiro? Sim, por conta da neném Que vai ter que fazer Cirurgia do coração Toma remédio manipulado Ficaria difícil E tudo isso Que você está relatando Da sua neném Vai ser via SUS? É Só que os medicamentos Tudo é tudo comprado E o seu Raimundo De 81 anos Que aguarda por exames Por meio do SUS O senhor tem plano de saúde? Tenho não Como é que está fazendo os exames? Tudo por conta Da Secretaria de Saúde Da Prefeitura Por que você nunca teve Plano de Saúde? Por que você não fez? Não, eu nunca fiz Não, porque agora também Não adianta Inclusive no dia 29 desse meio Eu estou operado Lá na Santa Casa Nunca precisou De plano de saúde? Sempre foi pelo SUS? Tem 20 anos Foi tirar esse rim 20 anos E esse aqui Eu fui operado duas vezes Tudo no SUS? Tudo nos hospitais Do governo mesmo A dona Maria Também está na mesma situação Sempre deixando Essa decisão Para depois Plano de saúde A senhora tem? Não tenho Nunca teve? Não Por que a senhora Nunca teria um plano? Ah, sempre assim Quando meu esposo Pega serviço de firma Aí ele Pega, né? Tem direito Aí nós não entravamos Mas aí logo que saia Do serviço também Atualmente Tem algum plano na família? Não, agora não Tudo que precisa É via SUS? Via SUS e particular Já pensou? Ah, eu vou fazer as contas Vou aderir a um plano de saúde Vai dar para conseguir? Não Parei para pensar Ainda não Só na hora do apuro Que a gente pensa De fazer isso, né? 7h56 agora Prepare o bolso então Viu, gente? Plano de saúde Vai ficar mais caro, hein? E atenção Você que está À procura de emprego, gente A Suzana está com oportunidades O Rodrigo Lucas Chega com as informações Para a gente agora A Suzana Mano referência Em fabricação De bioprodutos Desenvolvidos a partir Do cultivo de eucalipto Está com três processos Seletivos abertos Para atender As suas operações Florestais e industriais Aqui em Três Lagoas As vagas são para Técnico de desenvolvimento Operacional 2 Auxiliar administrativo Florestal E consultor De planejamento De manutenção Para a vaga De técnico De desenvolvimento Operacional Os pré-requisitos são Ter ensino técnico Completo ou superior Completo Domínio do pacote Office E carteira nacional De habilitação Na categoria B Para auxiliar administrativo Ensino médio completo Domínio do pacote Office básico Conhecimento em sistemas De gestão E CNH Na categoria B Já para Consultor de planejamento E manutenção Os pré-requisitos são Formação superior Completa Em engenharia Ou áreas correlatas Conhecimento em Excel Planejamento de manutenção Em grades industriais Preferencialmente No mercado de papel E celulose Especialização na área De manutenção Inglês intermediário As inscrições Seguem a Betas Até o dia 13 de julho Tá aí gente Olha só Oportunidades né Para quem está Procura de emprego É só entrar No site Da Suzano Para ter mais informações Também 758 Eu quero agradecer Aqui a audiência Do Júlio Do bairro Santa Luzia Ele diz olha Sintonizado sempre No RCN Notícias Obrigada viu Júlio Pelo carinho Pela sintonia Quero mandar um abraço Também para o Ricardo Luiz Lá no bairro Quinta da Lagoa Ele diz Bom dia Ana Bom dia os ouvintes da cultura O programa de hoje Falando sobre educação Faz com que repensamos A importância do professor Em ouvir as crianças Das violências domésticas Os pais E o planejamento familiar Bem como os encontros De casais Ajuda muito Na formação Da família E na criação Dos filhos Realmente Viu Ricardo Obrigada pela tua participação A educação É fundamental A Suzy também Na sintonia Muito obrigada Pela participação A Lu da Fazenda Cássia Né Lu Sextou Bom dia Obrigada pela audiência O José Carlos Também na audiência Ele diz Bom dia Ana Cristina Bom dia Todos os dias Venho tomar café Na minha mãe Na Aparecida do Santos No bairro Santos Do Mão 2 Sou José Carlos E que nós não ligamos Para você todo dia Mas não perdemos Um programa seu A dona Aparecida Que conheceu você Lá no Rancho da Tilapia Ô dona Aparecida Obrigada Viu minha querida Pela audiência Viu José Carlos Também Dona Aparecida Amor de pessoa Muito obrigada Pelo carinho de vocês E pela companhia De todos os dias Eu sei que todo dia A Sara faz questão De ligar a TV Para acompanhar o RCN Notícias Muito obrigada Viu Pelo seu carinho O Almir Lopes também Mandou um recadinho Para a gente A Maria também Ela diz Olha Ana Essa vacina da gripe Eles tinham que aplicar Em todo mundo Porque tem uns 59 anos E ainda tem que esperar Mais ainda Verdade Viu Maria Já falei isso aqui Já que as pessoas Que tem direito de tomar Não querem tomar Por que não libera Para quem quer tomar A vacina Verdade Margarete Lopes também Olha Margarete Tomando chazinho Obrigada Viu minha querida Pela participação O Ribamar Eu recebi um recadinho Também De uma festa junina Que vai ter Que o pessoal pediu Para a gente divulgar Aqui Lá no bairro Jupiá Deixa eu ver aqui O recadinho Que o pessoal Mandou até um vídeo Para a gente Festa junina No bairro Jupiá Vai ser de 10 a 12 de junho Agora Às 19 horas Na quadra do bairro Jupiá Olha só A gente vai ter caldo De quenga Viu Vai ter milho também O pessoal está convidando A todos Lá vai ter barraca De 10 a 12 de junho Lá no bairro Jupiá A festa junina Para quem estava com saudade Viu gente Está aí então Tradicional festa junina Eu quero agradecer também O pessoal que mandou Recadinho Pelo Facebook Do JP News Facebook da Cultura E da TVC A Dalgisa Campelo Ela diz Olha parabéns A Secretaria de Educação Que ganhou uma pessoa Tão digna E que ama o que faz E faz com diferença Em Três Lagoas Valorizando os profissionais E engrandecendo A educação Ela parabenizando A professora Ângela Brito Pelo trabalho Que ela tem feito Na Secretaria De Educação A todos vocês Gente Muito obrigada Não dá mais tempo Da gente ler Todos os recadinhos A gente já está chegando Ao final do RCN Notícias Desta sexta-feira E eu quero agradecer A audiência de todos vocês Lembrando Viu gente Que a partir de segunda-feira A gente vai exibir Aqui algumas reportagens Especiais Sobre os 107 anos De Três Lagoas A partir de segunda A gente vai contar Um pouquinho Sobre a história Da ferrovia Viu Então já te convido Para acompanhar Essas reportagens Especiais Que nós vamos exibir Aqui a partir de segunda-feira No mais Eu desejo para você Uma ótima sexta-feira Um excelente fim de semana E até segunda RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque